Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre time expressions, que são expressões de tempo. Vamos lá? Então, nós temos, em todos os momentos e interações sociais, nós as utilizamos, mas nem sempre nos damos conta disso. Estou me referindo a elas, as expressões de tempo, ou, em inglês, time expressions, que em todas as línguas são elementos fundamentais para a comunicação em diversos contextos. Muito provavelmente, você já conhece algumas delas e até já as utiliza em seu dia a dia, certo? Mas hoje, nós vamos lhe apresentar algumas expressões de tempo em inglês, claro, de uma maneira um pouco mais detalhada, para enriquecer o seu vocabulário. Todos prontos? Vamos começar, então, com days of the week, dias da semana. Algumas das expressões de tempo mais utilizadas são os dias da semana. O tempo todo, nos referimos a eles em diversas situações e interações. Então, vamos dar uma olhada nos dias da semana em inglês. Você já os conhece? Eles são... Vou pronunciá-los mais uma vez, para que vocês possam treinar em casa. Vamos lá? Nós temos também alguns exemplos, na verdade, dois exemplos em frases. O primeiro exemplo diz... Eu tenho uma prova na quarta-feira. O segundo exemplo diz... A festa é no sábado. E são os dias da semana em exemplos. Nós temos também períodos do dia, periods of the day, que são expressões também muito utilizadas. Aqui eu trouxe essas quatro. In the morning, de manhã. In the afternoon, à tarde. In the evening, à noite. E at night, que também é à noite. Qual é a diferença dos dois? Evening, é cedo da noite. E night, quando vamos nos referir a um período um pouco mais tarde da noite. Observem que este último, at night, à noite, é o único com uma preposição diferente. O at. Então, nós temos que ter cuidado quando o utilizamos. No exemplo, nós temos... Eu tenho aulas de inglês de manhã ou pela manhã. No segundo exemplo... Eu sempre assisto TV à noite. Estes são os períodos do dia. Periods of day. Podemos usar também... Recurrence expressions, expressões de recorrência. Que, como o próprio nome já sugere, são expressões para falar de coisas que acontecem com certa frequência. Tá? Então, nós temos nos exemplos... Nas frases, perdão. Every hour, a cada hora. Every day, todos os dias. Every month, todo mês. Every year, todo ano. Observem que mudando apenas as palavras vermelhas, eu tenho aí diferentes significados. E aí, nós temos frequências mais específicas. Once a week, uma vez por semana. Twice a day, duas vezes ao dia. Ou three times a month, três vezes ao mês. E aí, novamente, eu posso trocar essas palavrinhas que estão na cor vermelha. E mudar o sentido aí da minha expressão de recorrência. Por exemplo, eu posso dizer once a day. E a tradução seria uma vez por dia. Ou posso trocar e dizer twice a week. E a tradução seria duas vezes por semana. Certo? Então, fazendo essa mudança, essa troca, também posso mudar aí o que eu quero dizer. Exemplos das expressões de recorrência em frases. I drink a glass of water every hour. Eu bebo um copo de água a cada hora. Destacado em azul a nossa expressão de recorrência. I travel every year. Eu viajo todo ano. São exemplos em frases para nós observarmos. Também podemos usar expressões para falar de passado. Neste caso, past expressions. Expressões de passado. Quando queremos nos referir a um tempo passado, como o próprio nome já sugere. E aí nós temos duas principais palavras-chave. Que é ago, na primeira frase, two days ago, dois dias atrás. Ou há dois dias. Two months ago, dois meses atrás. Ou há dois meses. E a palavra last, que também tem essa ideia de passado. Last year, ano passado. Last week, semana passada. E aí uma palavra bem mais específica que é yesterday. Que significa ontem. Então, são algumas palavras e expressões para falar de tempo passado. E aí eu tenho os exemplos. She moved to England two weeks ago. Ela se mudou para a Inglaterra há duas semanas. I bought a new house last year. Eu comprei uma casa nova ano passado. E aí, as nossas expressões para falar de passado nos exemplos em frases. Se eu precisar falar de futuro, também posso. Nós temos aqui as expressões para o futuro. Future expressions. E aí nós temos também uma palavra mais chave, que é a palavra next. Next, no caso da primeira frase e da primeira expressão. Next year, ano que vem. Ou próximo ano. Next week, semana que vem. Ou próxima semana. Tomorrow, para falar especificamente amanhã. E eu posso dizer também in two days, em dois dias. Ou in two years, em dois anos. Que são expressões para falar de tempo futuro. Nos exemplos nós temos. I am going to travel next year. Eu vou viajar ano que vem. I see you tomorrow. Te vejo amanhã. Então, são as expressões para futuro. Queridos alunos, nós não podemos esquecer que as expressões de tempo, elas utilizam tempos verbais. Então, cada expressão de tempo tem que estar com um tempo verbal adequado para ela. Por isso, esteja sempre atento ao período ao qual você está se referindo. Para fazer uma escolha adequada da expressão que acompanha. Então, expressão de tempo. O tempo verbal aí do meu período tem que estar adequado. E aí nós temos algumas frases para observar. Então, observe as frases que seguirão. E escolha a expressão de tempo correta, de acordo com o tempo verbal delas. A primeira diz o seguinte. I saw Carla. She looks great. E aí eu tenho umas opções. Letra A. Tomorrow. Letra B. Next week. Letra C. Yesterday. E letra D. Next year. Então, são algumas opções para responder esta frase. Qual expressão de tempo combina com a frase da Carla? I saw Carla. Eu vi a Carla. E aí já dei uma dica. O verbo está no passado. O verbo saw. Então, a expressão de tempo que combina é yesterday. E a frase fica. I saw Carla yesterday. Eu vi Carla ontem. She looks great. Ela parece bem. Então, observando aí o tempo verbal. O verbo está conjugado no passado. Por isso, uma expressão de tempo para falar de passado. Neste caso, yesterday. Mais uma. A segunda diz. I eat at a different restaurant. Eu como em um restaurante diferente. E as opções são. Letra A. Two days ago. Letra B. In three days. Letra C. Last week. Ou letra D. Every day. Novamente, nós temos que observar o período, o tempo verbal. E o sentido também da nossa frase. Neste caso, estamos falando de algo recorrente. Então, o que combina neste caso é every day. Eu como em um restaurante diferente todos os dias. Todo dia. Every day. A terceira diz. I'll move to another country. Eu mudarei para um país diferente. E as opções são. Last year. Next year. Every hour. Ou yesterday. Novamente, nós temos que observar com cuidado o tempo verbal. E aí nós temos a presença do will, que é um auxiliar do tempo verbal futuro, que nos dá a dica de que é algo que irá acontecer. Então, a time expression, a expressão de tempo que combina é Next year. I'll move to another country next year. Mudarei para um país diferente no próximo ano. Ok? Então, queridos, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa aula sobre expressões de tempo, time expressions. E para saber mais, acessem a plataforma eduque, ok? Então, bye bye. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto